Ó, eu tô com a doutora Manuela Benfica aqui, dermatologista. No primeiro bloco a gente falou sobre a depilação com cera. Cera quente, cera fria, se você perdeu, depois você corre lá no nosso Facebook, tá? Agora, né, doutora, a gente vai mostrar outros métodos de depilação que são bem comuns e bem utilizados também. Você aí em casa vê qual que você tá usando pra saber os prós e os contras. Vamos começar por aqui, doutora. A lâmina, né? Que é aquela coisa que a gente fala, vamos ser mais prático, mais rápido. No banho a gente consegue se depilar com a lâmina. Quais são os pontos negativos e positivos dela? Ó, o negativo é o seguinte, a pessoa tem que sempre estar colocando a lâmina num lugar arejado depois do uso, tá? E o ponto positivo é a praticidade, a rapidez, você usa a qualquer hora, né? Quem tem pelo encravado, não é muito bacana ou pode usar? Olha, é como a gente já falou, assim, o certo é alternar os métodos, né? E eu vou falar depois pra você que o melhor método pra não encravar o pelo é o laser, tá? E essa daqui, ele engrossa o pelo? Não, é mito. É mito também? É mito, tá? É mito, muito bem. Agora, aqui, olha, nesse sulfite tem uma linha, você tá vendo aqui, que é a depilação. Vou tentar pegar aqui, se eu for fazer certo. É, a depilação é conhecida como depilação egípcia, confio, né? É a que eu faço no rosto. Então, esse processo, ele não irrita a pele, não dá alergia, pode ser realizado em qualquer lugar do corpo. É um método muito prático, porém, né? Ele causa um pouquinho mais de dor, tá? Sim, né? Então, no rosto que eu faço, claro que você já acostumei, eu nem dói mais. Mas eu senti muita diferença depois que eu comecei a fazer, na diminuição dos pelos, também ficou mais fininho. Eu curto bastante ali. Ela pode ser feita, por exemplo, em traço. Em qualquer lugar do corpo. É, você falou em qualquer região. Em qualquer região do corpo. Não importa se o pelo é mais grossinho ou mais fininho. Não, não. Ela arranca. Arranca é um método muito prático. E não dá pelos encravados. Isso, isso que é o mais legal, gente. Se você aguentar a dor desse aqui, ó, você vai ser feliz. Os cremes depilatórios, doutora. E aí, dá certo, hein? Sim, o creme depilatório, ele dura um pouco mais do que a gilete, tá? Mas é um método prático também. A única coisa é, ele pode dar uma irritação, ele pode dar alergia. Certo. Tem que fazer um testezinho antes, você acha bom? É, coloca no punho, deixa cinco minutos e retira após. Tá, aqui a gente colocou pra você ver a textura, né? É creme mesmo, tá vendo? Bem um creminho, né? Ele vem desse jeito aqui. Tem uns que são volon, tem outros que são tubinhos, né? De acordo com cada marca. Não tem jeito, mas pode ser usado também. Agora, aqui, mais pros homens, talvez, né? Que usam os barbeadores, os depiladores elétricos. Então, os depiladores elétricos, eles fazem o mesmo processo da lâmina de corte e também tem a tração que é feita como a depilação com cera fria, tá? Então, aí vai dar preferência de cada um do tipo de depilador elétrico que se adapte. E o laser, doutora? Olha, o laser é, pra mim, um dos melhores métodos que tem também, porque ele elimina 90% dos pelos, tá? E você requer só duas a três sessões anuais pra manutenção. Pode ser feito qualquer tipo de pele? Olha, hoje pode, tá? Hoje pode sim, antigamente não. Mas hoje ele tá indicado pra pele negra, pra pele morena. Claro que tem o laser específico pra isso, né? Fazer bonitinho, num lugar legal, né? Isso, procurar um profissional e um lugar também bacana, de qualidade, de referência pra estar fazendo isso. Então, eu diria assim, que hoje o que tem de novidade no mercado é realmente o laser, a pele morena e a pele negra. Muito bem. Doutora, obrigada pela sua participação de hoje. Dividi seu conhecimento com a gente. Que agradeço. Com certeza o pessoal vai saber agora se depilar sem prejudicar a pele, que é o mais importante, né? Tem que ser a depilação saudável. Obrigada, viu? Até a próxima.